Boa tarde, nesse segmento vamos ao artigo sugerido por Meta Orçamentária, escrito e narrado por Peter Turguniev. Angela Merkel tira o disfarce. A abelha rainha da colmeia de Chucrutelândia, Angela Merkel, incorporando o primo distante dela, Adolfinho, fez um forte discurso na câmara dos parasitas de lá. O discurso foi longo e muito emocional, bem na linha do primão, mas a parte mais forte ficou para o final, diz a parasita, liberdade de expressão tem limites, esses limites começam quando se espalha ódio, começam quando a dignidade de outras pessoas é violada, essa casa precisa e vai se opor a expressão extrema, pois de outra forma, nossa sociedade não será mais a sociedade livre que é hoje. Esse discurso dela foi forte, repercutiu muito no mundo todo, mas vamos combinar, é a ladainha já comum que socialistas estão usando no mundo todo para obstruir a liberdade de expressão, para incluir mecanismos de censura na internet. Alegam que liberdade de expressão pode levar ao que eles chamam de discurso de ódio, isso pode ofender pessoas, levar minorias a ter sua dignidade violada. O problema dessa colocação vai em dois sentidos distintos, primeiro prático e segundo lógico. No primeiro, no sentido prático, a maior parte do que socialistas, políticos, parasitas do mundo todo definem como discurso de ódio é a mera exposição de argumentos contrários aos seus. Porque o problema aqui é essa definição, o que é um discurso de ódio? Todo mundo concorda que ódio é uma coisa ruim, então pode parecer razoável para o senhor bovino gadoso padrão proibirem discursos de ódio. A questão é que não há nenhuma definição do que seria isso e isso é proposital, foi feito de forma aberta pelos parasitas para permitir que eles proibam qualquer coisa de que não gostem. Quando confrontados diretamente, parasitas dirão que discurso de ódio tem sim definição, são pessoas que omitem opiniões preconceituosas, racistas, homofóbicas, de alguma forma contrária ou ofensivas para minorias. Mas quando você vai ver na prática, as opiniões que eles classificam como discursos de ódio abrangem uma gama enorme de coisas, muitas delas sem qualquer relação com essa definição acima. Por exemplo, nessa leva de discurso de ódio retiraram as bandeiras confederadas de alguns estados americanos. Vocês certamente já ouviram falar da guerra civil americana ou guerra de secessão americana, que aconteceu no século 19. Quando o presidente Lincoln assumiu o poder e ele, junto com o congresso, quiseram colocar a 13ª emenda à constituição americana, que justamente proibia a escravidão. Quando isso aconteceu, em 1861, os estados do sul, onde havia um grande número de fazendas com escravos, se revoltaram e quiseram declarar independência, formando um novo país, os estados confederados da América. A questão da escravidão foi certamente central no conflito, não há dúvida. Mas não era a questão principal debatida. O ponto feito pelos confederados é exatamente sobre a autodeterminação dos estados. Estados Unidos surgiu com uma visão fortemente descentralizada. A constituição federal era muito pequena, só definia o básico do básico e cada estado era livre para ter as suas leis. Ainda são hoje o país mais descentralizado do mundo, talvez com exceção da Suíça. E com essa descentralização, vários estados americanos já haviam abolido a escravidão mesmo antes de 1861, quando tal emenda foi proposta. Do ponto de vista dos estados do sul, o problema era justamente o governo federal aumentando seu poder sobre os estados, forçando algo que não estava originalmente na constituição que eles haviam aceito. Se você está mudando o contrato, eu tenho o direito de não aceitar essa nova versão do contrato. Por isso pediram a secessão. E embora ninguém questione que a abolição da escravidão foi algo positivo, é lógico, escravidão fere o PNA, é sim questionável a questão do aumento de poder do ente central. Porque essa centralização, embora possa trazer coisas boas, como foi o caso do fim da escravidão, pode também igualmente trazer coisas ruins, como a criação do banco central americano, guerras sem sentido no Iraque e no Afeganistão e tantas outras. De fato, a partir dessa guerra de secessão do século 19, os estados unidos tem caminhado inexoravelmente no sentido de aumentar o poder central e diminuir o poder dos estados. Portanto, a bandeira confederada não é, do ponto de vista dos confederados, uma declaração a favor do racismo, nunca foi nem no início, sempre foi uma declaração da importância da descentralização, de não se submeter a um único líder poderoso. E é nesse sentido que muitos estados do sul ainda recentemente usavam tal bandeira. Porém, há pouco tempo atrás, houveram protestos e a proibição da bandeira confederada em vários desses estados, justamente com alegações de que a bandeira confederada era um símbolo de racismo, claramente distorcem a motivação original para dizer que seria algo puramente racista e assim proibem não apenas a bandeira em si, mas várias organizações americanas que usavam tal bandeira no sentido da liberdade da descentralização do menor poder central. O truque é claro, eles associaram a bandeira com o racismo justamente para combater entidades e organizações americanas que buscam mais liberdade, mais descentralização. Eu já vi por aí pessoas tentando associar até a bandeira de Gadsden como racista também. Essa é uma distorção ainda maior porque a origem foi justamente a revolução americana, a independência americana, não teve nada a ver com o racismo, as 13 colônias inglesas na América declarando sua independência da Inglaterra. Os críticos dessa bandeira começam a fazer associações do tipo, ah, mas existe uma organização X que usa tanto a bandeira confederada quanto a bandeira de Gadsden. Então as duas significam a mesma coisa, e como sabemos que a bandeira confederada é racista, então a bandeira de Gadsden é também racista. Olha o absurdo de falta de lógica nesse argumento, não, nem a bandeira confederada era vista como racista por quem a usava, mas mesmo que fosse, o fato de uma pessoa usar ambas as bandeiras não torna ambas equivalentes. Eu já vi gente tentando associar Mises com o nazismo, meramente por ele ser austríaco. Ele era consultor do partido contrário ao nazismo na Áustria e fugiu para os EUA tão logo o nazismo ganhou força lá. Pior ainda são os que insinuam isso meramente pelo bigode que ele usava em algumas fotos. Já vi Hofbart associado com racismo porque ele defendeu a liberdade de expressão em um discurso. Mesmo que no mesmo discurso ele tenha condenado as opiniões racistas em si, algo mais ou menos como o que estou fazendo aqui. Evidente que escravidão é errado, preconceito e homofobia são coisas ruins que devem ser condenadas, mas o direito das pessoas de falar sobre essas coisas é igualmente importante. Da mesma forma, se você procurar, vai encontrar várias outras associações absurdas, justamente porque o interesse do governo ao proibir discurso de ódio é justamente lutar contra qualquer tipo de liberdade. Eles buscam apenas um termo forte para ganhar opinião popular e impor medidas que vão limitar a liberdade do próprio povo. Não nego que existem pontualmente pessoas que efetivamente falam besteiras racistas ou preconceituosas totalmente desnecessárias com o único intuito de ofender alguém, sem qualquer propósito de discussão. Eu condeno isso. Acho que ninguém deve fazer. Por outro lado, quaisquer opiniões emitidas, mesmo quando racistas, homofóbicas ou preconceituosas, quando emitidas no sentido de questionar algo, argumentar, perguntar o porquê ou mesmo criticar, sem propósito algum de atingir uma pessoa em particular, é algo perfeitamente válido, porque, caso contrário, existiriam tópicos imunes a questionamento na sociedade humana. Parafraseando o Jordan Peterson, para garantirmos a busca da verdade, a investigação científica, é preciso correr o risco de ser ofensivo. Ninguém deve ofender o outro à toa, mas ninguém pode ser proibido de ofender. Ou seja, mesmo do ponto de vista prático conservador, não há por que censurar ou proibir discurso de ódio, porque não há definição precisa disso, cada um vai achar que discurso de ódio é uma coisa diferente, e no final, a punição vai refletir apenas o interesse de quem puniu, a força de quem tem o poder, sem nenhuma regra moral de fato por trás. É o tipo mais raso de absolutismo. Mas nós libertários vamos além, é preciso ver isso pelo lado lógico, e esse é o segundo ponto. A opinião que outras pessoas têm de você não pertence a você, portanto não se trata de agressão à propriedade quando alguém tenta te ofender, te difamar, te caluniar. A liberdade de expressão é absoluta porque palavras não agridem a propriedade de ninguém e, por definição, portanto, não é necessária regra social para isso. Fora o caso específico de uma ameaça direta e imediata, palavras jamais agridem a propriedade. Ademais, com relação a ofensa, você só se ofende se quiser. Se não quiser se ofender, basta ignorar o que foi dito sobre você. Explorei esse ponto em mais detalhes no vídeo qual o limite da liberdade de expressão. O fato é que governos já perceberam que estão ameaçados. Não apenas governos de esquerda ou de direita, mas qualquer governo. A descentralização da informação gerou as bolhas de opinião que tornam uma população ingovernável por um único líder. Já vemos esse padrão em várias situações por aí. Lulistas jamais vão aceitar Bolsonaro no poder. Bolsonaristas jamais vão aceitar Lula ou algum poste dele no poder. Independente de um lado ter razão e o outro não. O fato é que não há mais unificação possível. O governo já sabe até do risco das criptomoedas para arrecadação. Governos do mundo todo hoje estão com inveja da China que colocou seu firewall para tentar homogeneizar e controlar a opinião das pessoas. Todos eles agora querem fazer isso. Se tivessem escolha, preferiam acabar com a internet totalmente se pudessem. Mas no mínimo querem colocar mecanismos de controle e punição porque eles já viram que isso é algo que vai contra os interesses dele. É algo que mina o poder do governo. Avaliando a frase da Angela Merkel em questão, muita gente pode estar pensando que quando ela fala em ódio e dignidade, se refere a pessoas LGBT, pessoas que sofrem racismo e coisas do gênero. A chave para entender exatamente o que ela quer dizer com ódio e dignidade é prestar atenção na emoção dela. No final ela se refere de fato a políticos. O fato dela, uma mulher branca, cis, rica, extremamente privilegiada, falar com emoção, sentindo discurso de ódio, violar a dignidade de pessoas, mostra claramente que ela está sentindo isso. O discurso dela é pessoal, o ódio é contra ela, ela sente a própria dignidade atingida. O ódio que governos querem limitar não é algo etéreo ou pouco definido como ódio a minorias, ódio contra LGBTs, racismo, não é nada disso. Trata-se de uma expressão contra a classe política, a aristocracia socialista que percebe o problema cada vez mais claro. Eles precisam de um gancho para acabar com a internet, para acabar com a liberdade de expressão. Usar minorias, LGBT, racismo é só o gancho, o que eles querem é se proteger. E o final da frase dela não indica causalidade, mas sim uma ameaça. Presta atenção, no final ela fala que se o congresso não começar a censurar, a diminuir a liberdade de expressão, não teremos mais uma sociedade livre como temos hoje. Ela não está querendo dizer com isso que liberdade de expressão fere a liberdade das pessoas, isso sequer teria lógica. Ela está fazendo uma ameaça, o priminho dela está orgulhoso. Mas mal sabem eles que nem o firewall da China está conseguindo tal controle. A informação descentralizada é autocatalítica. Quanto mais tem, mais gera. Trata-se de um mecanismo irreversível que fatalmente vai tirar completamente o poder de estruturas hierárquicas como o governo. Governos não vão morrer sem lutar, lógico, mas já estão marcados com a morte. Obrigado pela audiência. Se você ainda não viu o vídeo de ontem, meu em colaboração com o Júlio Lobo do canal Sobrevivencialismo, não deixe de ver, ficou muito legal. Semana que vem vai ter um outro collab com outro canal grande, não percam. Patrocinadores já vão ter acesso a esse vídeo do outro collab amanhã. Até a próxima. Até a próxima.